e olha só gente que lindo olha que gramado lindo olha para isso aqui olha olha só o meu povo é para isso aqui essas prontas como é linda gente olha olha para aquelas ó para aquelas é bananeira lá gente olha como é o formato dela ou dá para vocês perceber como é que eu formado aquela bananeira pretensão parece um leque né olha só é olha só a gente aqui ó como gramado que está bonito verde gente tudo chovendo né como é que está bonito olha só isso aqui é mais um vídeo aqui para o canal as imagens para vocês mais um jeito já tem um vídeo bem aqui nesse lugar esse ladinho é só que lindo esse lugar que a gente podia poder criar preste né lindo eu já tenho já firmei aqui com essa cachoeira ligada ali ó e já firmei ali a cachorinha sabe ali ó é uma cachoeira artificial mas é muito lindo viu gente olha lá grama todo verdinho e eu queria mostrar para vocês ali gente porque elas podem ver lá olha só o leque dela lá é isso aí galera gostei aqui mais um vídeo bem imagem para vocês tá felizmente eu tô com o celular ruim ia fazer um um vídeo de filmagem de é de peixe viu gente mas infelizmente acho que vai ficar para próximo vou gravar esse vídeo aqui vai ter uma linda palmeira aqui também olha só e agora vou filmar gente pra cima de onde eu vim ó olha que coisa linda ok meu povo fiquem com Deus muito obrigado pelo carinho de todos vocês estão chegando aí mais chegando quase 19 mil inscritos aí gente muito obrigado mais mais uma conquista aí para nós chegando 19 mil e só agradecer a vocês né vocês são show vocês são mil vocês falam que o pesca é show não vocês que é show vocês são mil você é um milhão viu que Deus nos abençoe olha só que isso aqui parece um coração né gente olha olha a imagem aí parece um coraçãozinho assim esse formado esse lago tá bom que Deus abençoe vamos botar para crescer vamos subir Deus quiser tamo junto até o próximo vídeo se Deus quiser e Deus vai permitir em nome do Senhor Jesus um abraço do pescaventura VHD para todos vocês meus amigos inscritos do canal quem faz parte do VHD muito obrigado meus membros muito obrigado vamos conquistar essa conquista aí chegar sem membro aí em nome do Senhor Jesus não vai demorar e vocês sem sabe quem é membro do pesca pode acreditar tá bom confia no pesca que nós vamos crescer juntos em nome do Senhor Jesus um abraço até o próximo vídeo se Deus quiser olha só gente que linda essa flor aqui ó chama e que só hora olha que linda e olha só vou aproximar aqui mais próxima aqui galera olha só que linda né e é linda não é que só olha só muito bonita gente olha só que como é que tá bem linda mesmo cara e olha só olha só isso e olha eu vou aproximar aqui mais pertinho aqui gente vai para você ver para você e é show ou não é papai é linda não é aí que só olha galera olha só eu vou voltar ali gente vou mostrar aquele outro ali e olha só que linda né e que só olha e aí e aí e aí